Olá pessoal, o professor João aqui, mais uma vez vamos para mais uma resolução de questão, prova da EAR aqui, certo? Sobre geometria espacial, essa questão da prova de 2022 barra 23, né? A primeira prova do ano, diz assim, um copo cônico tem 12 centímetros de profundidade, se a sua capacidade é de 100π centímetros cúbicos, então o diâmetro interno da sua borda EAR, ele está falando aqui de um cone, certo? Esse cone está de cabeça para baixo, afinal de contas ele está se tratando de um copo cônico, então fazendo um rascunho, certo? Você tem o copo aqui, é uma taça, né? Digamos assim, praticamente isso daqui. Em relação ao cone mesmo, tá? Somente o cone, não é essa taça toda, nós vamos ter 12 centímetros aqui de altura, o que ele está chamando de profundidade, perfeito? Que como a figura está de cabeça para baixo, faz sentido. Se a sua capacidade é de 100π centímetros cúbicos, capacidade, capacidade é volume, volume 100π centímetros cúbicos, só que o volume em cones, lembrando da fórmula, 1 terço da área da base vezes a altura, certo? Então nós vamos ter 100π igual a 1 terço da área da base, π vezes r ao quadrado, onde nós queremos descobrir o r, uma vez que a pergunta é sobre o diâmetro, e diâmetro é 2r, então vezes a altura 12, perfeito? Antes de sair passando para lá, passando para cá, sair fazendo conta, você repara que o π pode ser simplificado, 1 terço divide 12, então isso aqui vira 4, certo? E o 4 vai passar dividindo, obviamente, nós vamos ficar com 100 dividido por 4 igual a raio ao quadrado. Esse raio, então, é a raiz de 25, r é igual a 5, certo? E aí o r sendo igual a 5, o diâmetro, então, que é 2r, 2 vezes 5 vai dar 10. Finalizando a questão, letra C resolve ela, beleza? Uma questão aí bem de desenvolvimento, tratando de volume de cone, né? Fiz algumas simplificações ali, o que torna a questão um pouco mais fácil, já que se você tivesse que fazer todas essas contas aí, pode ser que seja um pouco custoso, mas não é uma questão lá muito difícil, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido, a gente se vê numa próxima resolução. Então, vamos lá.